Olá pessoal, eu sou Danilo Santos, estou abrindo mais um vídeo, o vídeo de hoje é roçar essa quadra aqui, que ainda falta Já liguei a roçadeira, já está mais ou menos um minuto funcionando, agora vamos para o vídeo Como eu disse, já gadanhei de lá até aqui, para agora roçar essa outra parte aqui, para poder gadanhar também Vou botar vocês aqui O dia hoje está bom, o sol não está muito quente, para ficar encandeando, a roçagem melhora um pouco com a qualidade E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Valeu.